Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Vai, vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Versos Jesse, quem é noventa começa família Só vai começar quando o último indivíduo desse lugar levanta a mão Vamos lá, vamos lá DJ Tice Pode Você tem duas opções, qual que vocês vão escolher ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções e qual que vocês vão escolher ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? São duas opções, pode crer, só que hoje não deixa opção pra você Você tem uma opção, vai morrer ou vai correr? E aí eu te pergunto qual que você vai escolher? Tio, é isso que você tem e se contenta em perder para o noventa Eu sei que isso você tenta se contenta contentar Nada mais você consegue porque é que você arrima droga Isso é o proerde, não passa, desculpa, passa Assim você vai sem pressa, pega uma peça Só que você é uma faça, caça, dia de caça Só que eu não sou caçador, eu vim pra caçar sua dor Eu sou exterminador, eu não sou do futuro Pois não sei se você entende ou sei lá do seu passado Extermina o teu presente E aí Zé Fiquinha, é tudo no seu nome, garota Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Não tenho medo de cair Se eu cair, eu me levanto Você que é o bebecinho e hoje vai sair chorando Ô noventa, hoje cê vai se aposentar Cê pode ser famoso, mas te põe aqui no seu lugar Cê vai apanhar, cê vai levar uma bifa Logo da mina, chamada que já é sequinha Acabo com a sua vida, arranco a sua mente Cê é feio pra caralho e não é inteligente O bagulho é louco e eu vou te dizer Cala a boca, sem maldade, então vai se fuder Porque cê não vai aqui acabar com o meu corre Cê é louco, o que cê já fez pelo hip hop Porra nenhuma, então não vem desmerecer o meu talento Cala a boca, eu quero a de jumento Não tem talento, então cala a sua boca Bagulho é muito louco e você tá de touca Mas a sua rima não é louca, então pega a visão O importante não é cair, o que importa é seu coração Vamos lá Barulho para cima de 90 Jéssiquinha 1 a 090, Jéssiquinha dormindo, começa A panela tá foda, só que eu uso a minha mente Bagulho é muito louco, você é ignorante e prepotente Pode pá, que eu vou te ensinar Bagulho é muito louco e aqui vou batalhar O vídeo até parou, mas eu encaixo Bagulho é muito louco e te bater hoje é aqui na batalha, tá fácil Pode pá, só usa minha estrutura Cala a sua boca, cê não representa a rua, ô meu truta Volta pra lá de onde cê veio Bagulho é louco aqui nem escola, nem recreio É sem maldade, vai levar um pau Bagulho é muito louco e no rap segura na instrumental Cês sem maldade Não sou massagista, mas te bato sem massagem de verdade E pra quem dá risada, queria estar no meu lugar Porque o bagulho é louco e no rap eu nunca vou parar de lutar Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela É sem matar, só que mano eu vou com sangue quente Fazer um bagulho que cê sabe é diferente Você falou que eu sou feio, não sou inteligente Não falo do que o povo estuda, eu falo do que o povo sente Isso que eu quero fazer aqui Cê sabe que isso é ideia, eu vou zumbi Ideia de zumbi Irmão, eu não sei se isso cê entende Mas comigo mano a sua vida não estende Não fala da panela, porque eu sou cria E conquistei o mundo com a panela vazia Aí, cê tá ligado, rima alheia Com a panela vazia, só que com a mente cheia É isso que eu faço, olha, desculpa te dizer Não rio andar sozinho, mas eles riam de você Tranquilidade, essa é a parada Eles vão rir de você enquanto você se comporta igual piada Tranquilo, cê sabe, olha só, é o momento Eu faço esse bagulho que é o talento Vai me botar no meu lugar, não sei se você entendeu Meu lugar é no topo, tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Vamos lá Barulho para as imãs de Jessiquinha Valeu, valeu Noventa Noventa, próxima fase Palmas pra Jessiquinha e família Não, não, não Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu bagulho